Fala, galera! Ascarranta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei e a Lendas da Justiça. E vem comigo que eu vou estar falando aqui sobre a atualização que vai estar chegando. Vou estar falando sobre mais missões para completar, tá? Aqui no Facebook. Então, já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E vamos que vamos, galera! Vamos que vamos para a missão número 6, tá? Eu parei aqui na missão número 5, no último vídeo. E aqui temos a missão número 6. A missão número 6 é da Casa de Virgem. Faça sua escolha. Hoje, Odisseu veio à Casa de Virgem diante do dilema dos 4 portões de Buda, de Xisma de Virgem. Odisseu escolheu abrir os 4 portões da vida, velhice, doença e morte, ao mesmo tempo. E passou com sucesso. Olha o maluco que é bravo pra caraca! Enfim, caros jogadores, é hora de testar sua visão e habilidade de tomada de decisão. É decisão, né? Quantas palavras você consegue encontrar na imagem abaixo? Então, temos aqui um caça-palavras, que a gente vai estar buscando o máximo de palavras possíveis e vamos compartilhar nosso ID. E aí, eles vão selecionar 100 jogadores e distribuirão 600 diamantes. Tem 3 dias pra completar. Eu tô postando vídeo hoje, então ainda tem mais de 2 dias. De boa, dá pra você ficar caçando palavras nesse negócio aqui pra ganhar, né, cara? Deixa no comentário, beleza? Sobre a atualização, muita gente queria uma personagem. Eu vou estar comentando com vocês um pouquinho sobre essa personagem e o porquê eu acho que não chegou, tá? Mas vamos falar sobre a atualização que vai estar chegando amanhã pra gente. A atualização em 17 de julho, beleza? A Aventura no Oceano começará em 18 de julho. Na verdade, a atualização, galera, já meio que aconteceu, né, porque foi hoje. Mas tô passando aqui só as informações que vão estar chegando amanhã, tá? A Aventura no Oceano começará dia 18 de julho e terminará dia 24 de julho, tá? Personagens inativos serão excluídos. Ah, Sky, eu não tô usando o Dio. Eu não tô usando, sei lá... Não, galera, não são os personagens do jogo. São players, tá? Players inativos vão tomar banso, ó. Beleza? Galera, toma cuidado, tá? Se você tá vendo esse vídeo aqui, depois de um tempo que você não joga, você pode perder a sua conta. O que que acontece? Galera que não atingiu o capítulo 18, um ponto. Não conectou a mais de 60 dias, segundo ponto. E não ter feito pagamento em momento nenhum, terceiro ponto. Ou seja, se você está dentro desses três, com certeza a sua conta vai ser excluída. Beleza? Então, galera, assim... Claro que se você botou, sei lá, Sky botei um dólar um ano atrás, não vai ser excluída a sua conta. Obviamente, nós não vamos tirar conta de quem botou o cash, tá? Não importa o quanto você botou. E quem também já avançou acima do capítulo 18, quem se conecta, tá? Pode ser esporádico, assim, com menos de 60 dias também não vai tomar um ban na sua conta. Mas o que que eles estão fazendo? Que elas estão pegando, fazendo uma limpa no servidor, porque senão vira uma bola de neve. Só gente entrando, gente entrando. Aí tu entra, faz um login nessa conta, aí entra, faz login no outro servidor, faz login no outro servidor, no outro, no outro, no outro. Pô, cara. Você consegue fazer login em praticamente todos os servidores, se você quiser. Só que aí você vai conseguir jogar em todos os servidores. É isso que eu estou falando. Então, eu acho que eles vão dar uma limpeza nisso também, porque eu acho que é muito player, cara. Tem várias... É multi-conta, né, que a gente chama. Então, pode ser que isso aí também seja pra tirar um pouquinho dessa multi-conta, porque não faz sentido, tá? Ninguém consegue jogar em 10 contas ao mesmo tempo, senão é impossível, cara. Tá? Mas vamos lá. Sétima missão. Casa de Libra. Hora do quiz. Hoje, o Odisseu veio à Casa de Libra. Ele consegue manter a balança abaixo do equilíbrio? Venha ajudá-lo. Compartilhe sua resposta. Mais um ID na área de comentários pra ganhar 888 diamantes. Aqui é certo, tá? Vamos lá. Aqui, ó, pra poder estar o equilíbrio, galera. 1, 2, 3. Aqui, ó, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu acredito que seja aqui proporcional, né? 1 pra 3, 2 pra 6, 3 pra 9, né? Acredito que seja isso. Ó, 1 pra 3, 2 pra 6 e 3 deve ser pra 9, sei lá. Acredito que seja isso, né? Cada 1 vale 3, 2 vale 6 e 3 vale 9. Beleza? Acredito que seja a resposta dessa. Não nem vi a resposta aqui não, tá, galera? Tô vendo aqui junto com vocês. Aqui tem 15 horas, então o evento dura 3 dias. Você vai conseguir fazer de boa o evento. Agora vamos falar de uma personagem que todo mundo queria que chegasse. Eu também gostaria muito que ela chegasse. Porque eu já tenho os recursos pra pegar ela. Mas por que eu acho que ela não chegou? E de quem eu estou falando? É, cara, aquela bruxinha lá que vai vir como cavaleira astral. Por que ela não chegou? Estamos no meio do evento do aniversário. Muitas, cara, muitas missões saindo todo dia aqui no Facebook. Temos missões pra completar também, tá? Dentro do jogo. Então, assim, galera, é muita missão. É muita coisa pra fazer. E um evento bem cast envolvendo o aniversário. Eles não vão trazer isso agora, cara. Porque realmente vai embolar. Pode ser que após o dia 24 eles tragam? Pode ser. Porque o evento, ele é um evento mais longo, né? Cavaleira, acho que tá um evento aí, sei lá, de 20, 30 dias. Entre 20, eu acho que entre 20 e 30. Então, assim, é um período bem longo. Se eles chegarem no finalzinho do próximo mês agora, terminando, vamos dizer, maiado pro final do próximo mês. Então, pode ser que na próxima atualização eles tragam. Mas ainda não tô acreditando. Eu acho que eles vão trazer isso realmente só lá pra gosto, cara. Porque tem muita coisa. Ah, mas é evento cast, eles caem, eu não vou botar. Mas tem muita gente colocando, entendeu? E você botar mais uma opção cashier, entre aspas, né? Porque não é que seja cashier, porque a gente sabe que dá pra pegar de graça. Mas se eu pegar de graça, daqui a 20 dias. Entendeu? A galera que quer pegar logo vai querer botar um cashzinho. E você já tá botando cash no Odisseu. Você vai botar cash na Ecrash também? Não vai. Então, eles não querem isso, tá? Então, provavelmente, eles vão fazer isso só no próximo mês. Pra quem quiser botar o cash, vai botar. O cara não vai mesclar dois cash no mesmo mês. Vai ficar complicado, entendeu? Então, por isso, eu acho que é um motivo que eles não trouxeram. Gostaria muito? Claro que eu gostaria, eu tô guardando recursos pra ela. Mas, eu acho que somente em agosto, quando vai virar essa fase, tá? Depois do segundo aniversário, vai ter uma mudança de fase dentro do jogo. Então, pode ser realmente que ela já chegue. Beleza, galera? Mas, é isso aí. Isso aqui são todas as novidades. Aqui os eventos que a gente teve, tá? A atualização que vai estar chegando. Na verdade, já chegou. Mas vai aparecer pra gente só amanhã. Então, tem muita coisa boa pra chegar no jogo ainda. Beleza? Tamo junto. Se você gostou, curtiu, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Valeu!